A saúde mental deve receber os mesmos cuidados da saúde física. A mente precisa estar bem para vivermos de forma plena e possamos alcançar nossos objetivos, sejam pessoais ou profissionais. Porém, nem sempre é possível manter o equilíbrio emocional. É onde surgem os transtornos mais comuns, como ansiedade e depressão. Por isso, para despertar a sociedade sobre a importância da saúde mental, um grupo de psicólogos criou em 2014 a campanha Janeiro Branco. E para conversar com a gente sobre o tema, recebemos hoje no nosso estúdio a psicóloga do sistema CNA-CENAR e especialista em comportamento humano, Conceição Guti. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Agradeço estar aqui no canal do Produtor, podendo falar sobre esse Janeiro Branco. Com certeza. Agora, vamos começar explicando o que é, então, saúde mental. Saúde mental, Marcelo, é algo que eu possa, no meu dia a dia, resolver de forma tranquila. Mesmo com os estresses do dia a dia, eu tenho habilidade para resolver esses problemas, as situações mais graves ou difíceis do meu dia. Eu tenho um equilíbrio emocional, eu saiba com essas habilidades emocionais resolvê-los. Essa é uma saúde, isso é saúde mental, tá? Agora, por que a saúde mental é importante para o bem-estar das pessoas? Ok. Justamente por isso. Quando eu tenho uma qualidade emocional, uma saúde mental bem resolvida, bem elaborada ou bem trabalhada, no caso, assim, quando eu faço uma terapia ou eu tenho um apoio, um grupo de apoio ou pessoas que me dão suporte emocional para a resolução de alguns problemas, isso faz com que eu possa sair bem no meu dia a dia. Eu estar bem com essas situações do meu dia a dia, com minha família, no meu trabalho, na sociedade onde eu vivo, seja na igreja, enfim, no meu ambiente social também. Agora, a Organização Mundial da Saúde alerta para o crescente número de casos de depressão e ansiedade. Na sua opinião, por que esses números estão crescendo cada dia mais? Veja bem, é importante a gente ressaltar que as pessoas hoje estão cada vez mais em seu mundo, seja por meio de mídias sociais, seja por meio até mesmo celular, joguinho de celular, e isso é importante também a gente falar com relação aos pais terem um pouco mais de atenção com as crianças, essa falta de socializar, não acontece só com as crianças, acontece com os adultos também. A gente precisa socializar, a gente precisa dividir as nossas angústias ou nossas alegrias com as pessoas. É importante a gente estar em contato com o outro, ter um ambiente saudável para a gente viver. E isso a gente não tem quando estamos muito dentro da gente. E isso, infelizmente, o computador, até mesmo sites de relacionamento, isso infelizmente acontece. As pessoas ficam muito naquele mundinho e poucos se relacionam. Isso causa uma certa angústia. Veja bem, quando você posta algo e alguém não curte essa sua postagem, você fica pensando, poxa, por que ninguém curtiu? Será que eu não fui claro? Ou será que as pessoas não gostam do que eu curto? Enfim, isso causa uma certa angústia. Depressão e ansiedade, elas estão intimamente ligadas. Até mesmo se vier uma crítica, por exemplo, pode ser até pior do que eu não curti. Ainda pior, exatamente. Então, assim, o importante da depressão e da ansiedade é que a gente se observe, a gente aprenda a se observar e veja a necessidade de pedir ajuda. Agora, é possível conter esse crescimento? De que forma? Sim. Acredito que quando as pessoas começam a ver a sua vida de uma forma mais, na realidade, assim, mais diferente do que ultimamente a gente está vendo, tá? Sendo bem sincera, muitas vezes vemos coisas muito mais negativas do que positivas em nossa vida. Não valorizamos esse lado positivo. Exatamente, não valorizamos o lado positivo, nem só do meu comportamento, mas o que existe à minha volta. Veja bem, se alguém perguntar para você como foi o ano de 2016 para você, né? Você vai lembrar muito de coisas negativas, infelizmente. Acho que eu vi em massa isso, 2016. Muitas pessoas veem o 2016, até inclusive tinha posts de gente brincando, inclusive. Imagina, se virar o ano de 2017 e fizerem um 2016.s ou... Parte 2. Parte 2. Imagina. Então, assim, 2016, querendo ou não, foi um ano que as pessoas precisam reavaliar. E, sinceramente, será que foi tão ruim assim para a minha vida, para o meu dia a dia? O problema é que, às vezes, a gente não faz esse exercício, Marcelo, de ver o que acontece no meu dia a dia. As coisas boas que vêm acontecendo. Não é só viver num mundo de alegrias, não é isso. É você verificar justamente o lado positivo da sua vida. E você acredita que, com esse fenômeno, por exemplo, justamente isso, a questão de 2016, que é emblemática, né? Sim. Existe a preocupação mais macro com a conjuntura e acaba esquecendo as coisas que estão realmente para a pessoa. O que aconteceu com ela, na realidade, em 2016? Exatamente. Porque as coisas ruins, na realidade, as coisas que não agradaram muito, foram muito pesadas. Foram, dilaceraram muitas famílias ou aconteceu muita coisa que chocou muito. Então, a questão não é só levar para o lado negativo do geral. A gente realmente, aquilo que você falou, a gente precisa ver o lado bom do meu dia a dia, né? Diariamente. O que vem acontecendo comigo? Eu acordo, eu levanto, eu escovo os dentes, eu pego meu ônibus ou meu carro. Eu vou para o meu trabalho. Enfim, eu faço amigos, eu vou bater um papo num bar, tomar uma cervejinha, um vinho, no meu caso, mas tomar uma cervejinha no bar com os amigos, bater um papo, rir, contar uma piada, prender uma piada nova. Por que não isso? Por que sempre um negativo? Agora, a piada nova está mais difícil com a internet. Agora, agora é interessante chegar no final do ano, fechar esse calendário e iniciar um novo calendário para saber o que vai fazer em 2017. É interessante marcar essa marcação de tempo? Sim, isso na realidade é cultural, né? Nós sempre fazemos isso. Se você for verificar, quando tem uma virada do ano, a gente sempre faz planos, né? Mulheres, principalmente, fazem planos de emagrecer, fazer uma academia, iniciar a dieta, né? Não comprar tanto sapato, enfim. Mas é ideal que a gente faça essa reflexão, sim, e tenha metas para o ano seguinte. Por quê? Porque quando a gente estabelece esse tipo de metas para a nossa vida, ela é muito especial, porque nos dá gás para que a gente consiga seguir em frente, né? É muito importante. Agora, existe tratamento para esses transtornos? Sim, existem sim. Claro que o tratamento é em conjunto, principalmente quando a gente descobre níveis da depressão e também da ansiedade. Existem traços de depressão e traços de ansiedade, né? A gente, quando isso acontece, quando a depressão é um pouco mais profunda, ou a ansiedade está muito além de um simples tremor ou sudorese ou um ataque cardíaco, está muito mais além disso, né? Existem tratamentos em conjunto com psiquiatra e psicólogos, tá? A terapia e o medicamento, às vezes, são necessários. Às vezes, as pessoas são resistentes a tomar, talvez, um medicamento. Mas eu sempre falo o seguinte, o medicamento, ele é importante e bem parecido com uma gripe. Você inicia uma gripe, né? Quais são os sintomas dessa gripe? Essa gripe vem com uma coriza, talvez um pouquinho de tosse, uma moleza no corpo, você não cuida, né? Depois, ela passa a ter uma febre, então não é mais uma gripe, talvez uma coisa um pouco maior, porque tem uma infecção aí, tem uma febre e você também não cuida. Quando você vai ver, você está tão debilitado que você precisa de um medicamento para te ajudar, né? Um antibiótico, um anti-inflamatório e o nosso corpo, ele precisa de ajuda para se recuperar. Então, o medicamento psiquiátrico, né? No caso, ou ansiolítico ou antidepressivo, às vezes, é necessário para que o corpo se recupere. E, obviamente, a terapia, né? Puxando sardinha para o meu lado, claro, a terapia é essencial. Porque não basta só a gente tratar o sintoma, a gente precisa tratar a causa, né? O que é que está causando isso? O porquê da depressão? O medicamento vai te dar uma qualidade de vida de você levantar da cama e ter uma força de vontade de ir em frente. Mas a causa, ela não vai embora com o medicamento. Ela precisa ser tratada, ela precisa ter esse cuidado com a pessoa. A gente precisa descobrir o que aconteceu, o que vem acontecendo para que tenha essa mudança. E é importante também ressaltar que nós não somos super-heróis, né? Isso não existe. Isso está em revistinha, em quadrinhos, isso está no desenho animado, né? A gente precisa de ajuda, às vezes, sim. E o importante é reconhecer esse pedido de ajuda, é reconhecer que eu preciso de ajuda e procurar essa ajuda. Agora, todos nós sabemos que janeiro é sempre um mês de reflexão. Nós já citamos a reação do fechamento de calendário, sobre o que fazer para ter uma vida mais plena e feliz, já que temos um ano inteiro pela frente. Na sua avaliação, o que as pessoas precisam fazer, então, para alcançar o equilíbrio emocional? Marcelo, assim, a gente, como eu falei, né? Estipular metas, estabelecer metas para a sua vida nessa virada de ano é um ponto fundamental. Para que te dê esse gás que eu falei, né? Da gente correr atrás das nossas metas, seja um novo emprego, seja uma nova perspectiva de vida, sim. Fazer um curso, correr atrás, entrar para uma academia, enfim. Mas o que é importante é que a gente veja o que aconteceu também de bom. E der continuidade a esse crescimento bom na nossa vida, né? Eu tenho aqui, inclusive, um frasquinho, que é uma ideia, tá? Para as pessoas fazerem, mas isso não é só de final de ano, não, né? Durante o início do ano, agora, o ideal, frasquinho de casa, né? Aquele de pote que você não utiliza mais. Coloque dentro algumas coisas importantes que aconteceram na sua vida de boas. Todos os dias. Foi um acordar diferente que você teve, você teve sonhos bacanas. Coloque isso no papelzinho e vai depositando. Quando chegar no final do ano, você vai ver o tanto de coisa que aconteceu e bacana aqui dentro. Então, assim, e isso te dá uma nova perspectiva. Fala, poxa, não foi tão ruim quanto eu pensei. Olha aqui, tem tanta coisa, tantas coisas interessantes, por exemplo, os primeiros passos de um filho, né? Primeira vez que ele falou mamãe. Ou uma situação pessoal, por exemplo, poxa, fiz uma viagem que eu queria fazer esse ano e que estava há tanto tempo com amigos e estava tendo tanto tempo querendo fazer, né? Isso é bacana você colocar aqui, ó, diariamente. Quando chegar o final do ano... Potinho cheio. Potinho cheio. E você vai ver que, assim, é gratificante você verificar o tanto de coisa boa que aconteceu, né? Mesmo tendo as ruins. Agora, em relação à realização pessoal e à profissional. Elas estão atreladas ou são coisas distintas, na sua opinião? Elas estão atreladas, sim. Na realidade, a nossa vida é toda atrelada. Hoje em dia, não existe mais aquela situação, olha, na hora que você entrar no seu trabalho, seus problemas ficam da porta para fora, né? Nós somos um todo, nós somos pessoas. E da mesma forma que o meu trabalho, se não estiver bem na minha casa, eu vou levar a esse tipo de problema, que infelizmente a gente leva, o que difere de alguns profissionais não levarem os problemas de casa para o trabalho é justamente a maturidade emocional, né? O equilíbrio emocional de você falar, não, eu não vou descarregar no outro os meus problemas. Correto? Ok. Então, isso traz um benefício, né? Para a gente, a gente saber que as coisas estão atreladas. E saber equilibrar, né? No meu trabalho, na minha casa, as minhas relações, como estão, né? E sempre é bom ter um grupo de suporte, de amigos, ou até mesmo um terapeuta, ou até mesmo um padre, um grande amigo. Isso é muito importante para que a gente tenha, a gente chama teia de segurança, né? Lembra os equilibristas? Eles não precisam daquela teia de segurança? Nós também precisamos. É uma teia de segurança emocional. Agora, que conselho você dá, então, para quem está em busca de uma vida melhor? Comece a se perceber no ambiente, né? Comece a se relacionar bem com as pessoas. Comece a ver a vida de uma forma melhor, né? Não é só a alegria, ah, eu vejo só coisas, problemas, só vejo coisas ruins, só vejo decepções. Você precisa de ajuda, né? Isso, quando você começa a se perceber nesse ambiente, começa a se perceber onde você está e começa a verificar que eu só vejo coisa ruim, alguma coisa está errada. Então, peça ajuda. Então, é aí que você vai conseguir melhorar e ter uma vida plena. Pedindo ajuda, não custa nada você pedir ajuda de alguém, você pedir ajuda de um terapeuta ou de um profissional qualificado para poder te ajudar. Ok, eu agradeço, então, a participação da psicóloga do Sistema CNA-SENAR, especialista em comportamento humano, Conceição Guti. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.